Mas eu sempre colo em ti, porque eu sempre brilho colado em ti, Carlinhos. Olha, 12 horas e 12 minutos, isso aqui é conversa de bastidores, mas um dia a gente não vai revelar o que acontece nos bastidores aqui nos intervalos, viu? Fiquem ligados. Chegou a hora, chegou a hora, vou olhar aqui para o Maurício. Maurício, olha aqui para mim, Maurício. Olha aqui para mim, Maurício. Chegou a hora, chegou a hora do nosso quadro Na Minha Casa Agora. Vinheta no ar. Eu tentei fazer de novo. Olha, bairro do Santo Antônio, a pergunta é a seguinte. Atenção a pergunta, atenção que a pergunta é a seguinte. Qual é o nome do programa que vai ao ar logo depois do Agora? Qual o nome do programa que vai ao ar logo depois do Agora? Boa tarde com o seu Carlinhos. Não, não é boa tarde com o seu Carlinhos. Boa tarde com o Val Franzinho. Não, também não é. Atenção, boa tarde com o Henrique Oliveira. Acertou a mensagem. Vamos voltar em definitivo com o Emerson Santos lá do Santo Antônio, porque ele vai fazer a pergunta. Se você acertar, ganha presente do Variedade Salmo 91. Pega o foco. Pega o foco, eu quero saber. Márcia, eu estou aqui na rua do bairro do Santo Antônio, na rua Miguel Ribas, e já tem gente assistindo aqui. Oi, tudo bem? Qual o nome do bebê aí? Lucas. Lucas, quantos anos? Tem um ano. Um ano, olha que lindo, Lucas. Eu vou subir aqui na casa aqui da nossa telespectadora, que assiste esse cachorro, gente. Segura o cachorro. Pronto, cachorro morde, não morde? Eu acho que morde. Qual o seu nome? Aliás, o baixinho está subindo. Pam, 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 pam. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Maria José. Você não mora há quanto tempo aqui? Eu moro 25 anos. 25 anos, né? Ah, bacana. E o sol está bom? Ótimo. Esse sol é bom para enxugar uma? Opa. Pronto. Vamos entrar na sua casa aqui? Por favor, vamos entrar aqui na sua casa. Eita, está cheio de gente aqui. Quem são essas pessoas? Vamos falar. Nora e netos e amiga. Pronto. Quantos netos você tem? Eu tenho cinco netos. Você está aqui desde o início do bairro? Não. Quem me dera. Faz 25 anos. Mas quando eu cheguei aqui no bairro, que era Amazonino Mendes que estava no comando, aqui era Solama. E o Amazonino Mendes entrou no bairro e veio e evoluiu. Deixa eu lhe falar. A senhora sabia que o bairro aqui foi o primeiro bairro a ter luz elétrica? Não sabia. Olha aí. Olha, estamos ao vivo aqui na casa da nossa amiga. Ei, gente. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Tem aqui na sala, tem esse telão aqui. Telão. Aqui tem livros. Enfim, eu vou entrando na sua casa, viu? Aqui, o que tem aqui nessa casa? É um quarto. É um quarto. Tem gente aqui, gente? Espera aí. O que quarto é? Ah, tem um quarto aqui, né? Aqui é outro quarto também? Opa, tem ninguém não. Ah, meu Deus. Ele está dormindo. Vem, vem, mulher. Vem. Aqui é a cozinha. Olha, mesa grande, né? Mesa preparada. Aqui nós temos aqui, olha só o bachinho. Uma tapioquinha. A tapioquinha da goma do Amazônia. Olha, uma tapioquinha. Tem um cafezinho. Tem uma panela aqui. O que estão fazendo aqui? Arroz? Arroz ou macarrão? Macarrãozinho. Esse é feijão ou carne? Carne. Aí na geladeira nós temos aqui arroz. Nós temos... O que é isso aqui? Chá? Isso é chá. Chá de quê? Chá. Chá de macela. Aí aqui tem remédios, enfim. Aí tem bebidas. Olha que bacana. E os netos, né? Quer mandar beijo pra quem, amiga? Quem está te assistindo aí? Mandar beijo pro Henrique Oliveira, que nos deu esse privilégio, né? Ah, porque ela já foi falando, mulher. Ela já foi falando. Então deixa eu te perguntar. Qual é o nome do programa, que é veiculado, que passa depois? É o programa do Henrique Oliveira. Programa do Henrique Oliveira? Pronto! Aplausos. Ganhou! Ganhou esse prêmio aqui da Loja Variedade Salmo 91. Muito obrigado, tá bom? Obrigada. Obrigada pela sua audiência, tá? Ok, ok. Tá certo. Um beijo, minha amiga. E vamos que vamos aqui. Qual o seu nome? Odete. Dona Odete. Vamos que vamos, gente. Aqui estamos no bairro do Santo Antônio. O programa agora está entregando os prêmios junto com a Loja Variedade Salmo 91. Todas as quartas e sextas-feiras estamos visitando as zonas de Manaus, os bairros de Manaus, para entregar os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Olha essa visão aí, baixinho. Mostra essa visão aí do bairro aí, para o nosso telespectador, que mora em outra zona de Manaus, para conferir que nós estamos no bairro do Santo Antônio. E esse bairro, gente, foi o primeiro bairro a ter luz elétrica. Aqui nesse bairro tem a Câmara Municipal dos Vereadores, tem feira. Enfim, tem bastante coisas aqui para quem mora e reside aqui nesse bairro. Tudo bem, vascaíno? Vascaíno, né? Ei, tu não é vascaíno não, rapaz? Ei, peraí, peraí, peraí. Falaram que você é vascaíno? Não, que isso. Pô, não é que isso. Vai jogar hoje, né? Vai jogar hoje? É, agora vem aqui, tem telespectador aqui. É, cala a boca, cachorro. Cala a boca, cachorro. Tudo bem, amiga? Tudo bem. Qual o seu nome? Irinete. Dona Irinete, posso falar? Pode. Então, pronto, vou entrar, estamos aqui ao vivo, aqui na TV ao vivo, aqui, ó. Estamos aqui, é o único programa da comunidade que vai nas casas, levando prêmios da Loja Variedade Salmo 91, com senhas, com prêmios e muita alegria. Posso falar? Pode. Então, pronto, aqui é a cozinha, né? O senhor não está fazendo comida? Já ou já fez? Não, está fazendo. Então, vamos lá, vamos ver o menu. Olha só aqui, o varal aqui, né? Olha aí, ó, as roupas aqui. Olha o cachorro, o cachorro está me acompanhando, né? Olha aí, vamos lá. Menu do dia. Não acredito, não acredito, não. Olha só, gente, essa carne, carne guisadinha, né? Caseira, o cheiro maravilhoso, você não tem ideia. Ai, que delícia. Aí tem o macarrão também aqui, ó. O menu do dia, o macarrão. Olha esse macarrão aqui, maravilhoso, com tomatinho. O que é isso aqui? É o meu cachorro. Ah, sim. Ele come carne também, né? O arroz. Olha esse arroz aqui, o arroz, feijão. O baião. Ah, baião. Olha aqui, ó, que maravilha. Você mora há quanto tempo aqui no bairro? 22 anos. Morou aqui desde o início do bairro? Desde o início. Você era garotinha? Não, cresci aqui. Ah, legal. Quer mandar beijo pra quem? Quem tá te assistindo aí? Sim, pra todos os irmãos da igreja, né? E pra todos que estão me vendo. E um abraço pro Henrique Oliveira. Ah, tá certo. Aqui nós estamos no programa agora. Tem um celular aqui. Olha. Eu amo esporte. Ah, é? Joga futebol? Não. Não joga? Já joguei, mas agora não. Já jogou o quê? Joguei futsal. Olha. Handebol. Olha, era atacante? Não. Meia. 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 Tá vendo aí, ó? São as histórias, são pessoas que nós vamos conhecendo as histórias. Não jogou em qual time? Não, era do solo de Lucena, quando eu estudava. Palmas pra ela, Ricardinho. É, tá pensando o quê? Minha amiga, é o seguinte. Eu gostaria de saber qual é o nome do programa que é veiculado, que passa depois do programa agora. Boa tarde com Henrique Oliveira. Você tem certeza? Tenho. Será? Sim, é. Ganhou! Arrasou, bonita. Ganhou, ganhou aqui esse prêmio da loja Variedade Salmo 91, tá bom, minha amiga? Muito obrigada. Obrigado você pela sua audiência. Uma boa tarde pra todos. Tá bom. Beijão. E olha, é bom e é necessário comer fígado, viu? E aqui tem também. Olha aqui, mostra aqui, ó. Tem um fígado aí, ó. É muito bom o fígado com cebola, hein? Com certeza. Bacana. Agora deixa eu sair aqui pra falar pra vocês que na sexta-feira eu estarei de volta com o quadro na minha casa agora com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. A pessoa tá na grade, a pessoa com medo, né? Obrigado, gente. Dá tchau aí, dá tchau. Eu vou encerrando, vou ficando por aqui. Na sexta-feira eu volto com o quadro na minha casa agora. Beijo, beijo, beijo com você, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. A gente não sabe agora qual vai ser a zona. Nilza resolveu fazer mistério agora. Você que tem do outro lado, fica ligado porque qualquer zona pode ser a zona da cidade que a casa, que o nosso quadro na minha casa agora estará. Então você que é da zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona leste, zona centro-oeste, se liga. Se liga aí, neguinho, porque a qualquer momento a gente pode bater na sua porta com a pergunta e se você responder, você ganha prêmios das lojas variedades Salmo 91. Fica ligado. Doze horas e onze minutos a gente muda de assunto e vai trazer mais notícias sobre a manifestação dos professores. Dessa vez eles fazem manifestação lá no Japií, na zona sul, em frente à Secretaria Estadual de Educação. Cerca de duzentas escolas foram afetadas. E olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? Se o governo não atender os pedidos da categoria, amanhã vai ser deflagrada a greve geral. O repórter Fred Rocha esteve lá, acompanhou tudo e é ele que traz os detalhes pra gente. Fred. Desde cedo, os professores ocupam a frente da Secretaria de Estado de Educação. Aqui também parte da rua Valdonimiro Lustosa, no Japií. Eles protestam contra o governo do estado, que ainda não atendeu as demandas da categoria. Segundo informações, são professores da zona sul, centro-sul e centro-oeste aqui da capital. Eles vêm pedindo o reajuste salarial, assim como também o pagamento da data base dos anos de 2014, 15 e 16, além também de parte de 2017. Estão aqui reunidos, a gente vai conversar com o professor James, que também está à frente desse movimento. Professor, vocês querem o reajuste salarial e o pagamento da data base referente aos últimos três anos. A proposta do governo, por enquanto, foi de 4,75 e não atende ao anseio da categoria. Exatamente, de jeito nenhum. Uma proposta indecente de 4,75% para todos esses anos que ficamos sem data base. É brincadeira. É uma proposta indecente, como eu costumo falar e como insisto em falar. A categoria não está valorizada por esse governo. Impressionante a falta de sensibilidade, a falta de respeito com a educação. Queremos 35% de reajuste, 30% baseado na nossa data base, que não é reajustada há um bom tempo, e 5% de reajuste real. A classe não aguenta mais, a classe está aqui para ser ouvida, quer ser ouvida, mas infelizmente o governo não se sensibiliza, não quer atender as nossas reivindicações e a gente não vai parar. A gente quer, de qualquer forma, que ele atenda as nossas reivindicações. Obrigado. Por conta desta paralisação, mais de 200 escolas dessas zonas que eu citei anteriormente estão afetadas por conta deste movimento aqui dos professores. Vou começar aqui com o Ivan Viana, que é da Aspron. Ivan, além da questão dos 35%, vocês têm outras reivindicações. Quais são? É democratizar a educação com eleição direta para gestor ou pelo menos concurso, porque os diretores hoje que estão gerindo a educação são diretores autoritários, fascistas, que impedem a entrada do comando de greve e dos membros do Aspron Sindical nas escolas para sensibilizar os colegas numa tentativa de impedir a greve. Mas eles já perderam, porque o movimento de instalação de greve já decretou a paralisação de mais de 200 escolas e nós queremos democracia, eleição na gestão da educação. Porque nós não estamos formando cidadãos para ficarem calados, mas cidadãos críticos que saibam dialogar e respeitar os direitos dos outros. Obrigado, esse foi o coordenador da Aspron. A gente continua acompanhando aqui porque, segundo ele, se o governo não atender aos anseios da categoria, amanhã greve geral no Estado. A documentação para essa greve já foi dada entrada na última sexta-feira. E olha só, eles continuam aqui com os cartazes, aqui um caixão simbolizando luto pela educação aqui no Estado do Amazonas. Eles continuam então em busca dos direitos trabalhistas, dos direitos dos professores aqui do Estado do Amazonas. Fred Rocha para o agora. Olha, o Fred Rocha traz as informações, lembrando vocês que o que eles pleiteiam é a atualização da data base de 2015, 2016 e 2017 e atualização real de 5%. Eu venho de uma família cheia de professores. Eu tenho professoras, primas minhas, a minha tia querida do meu coração, a minha tia Elza, que hoje é aposentada, foi professora. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, duas coisas. Primeiro, eu sempre digo aqui no programa que fora da educação não tem salvação. Se não valorizar os professores, não der a eles uma chance de negociação justa, negociação justa, não é proposta decente, como disse o professor ali. Negociação justa, como é que fica a vontade deles de cumprir a missão? E olha, deixa eu sair aqui na defesa do diretor. Não estou dizendo que o diretor está certo, mas o diretor é um cargo comissionado. Ou eu estou enganada? Não, não estou enganada. O diretor da unidade escolar é um cargo comissionado. E se o governo não está recebendo os professores para negociar a partir de uma negociação justa, de uma negociação equilibrada para os dois lados e não com essa balança pendente só para o governo, imagina o que ele fará com um diretor que está abrindo as portas para uma greve. Imagine você, ele vai perder o cargo comissionado, que gera uma melhoria no salário, para poder sustentar a família e melhorar as condições gerais da família dele. Então, gente, todo mundo tem seu direito de manifestação, estamos vendo a manifestação. Penso que servidor público estatutário que não corre risco de ser demitir tem que fazer a manifestação, porque infelizmente o servidor é pouco valorizado. Há exemplos que acontece, por exemplo, com servidores da Suzano, conheço vários, fiquei 13 anos naquela casa, não tem atualização, discutiram que só plano de cargos, carreiras e salários e nunca implementaram o plano de cargos, carreiras e salários. O pessoal fica lá tendo que juntar diploma de pós-graduação para ter uma melhoria de salário. Gente que trabalha há 30 anos e não tem reajuste salarial, então é um problema. Se o servidor público não for para a rua para brigar, ele não vai conseguir obter as melhorias da sua classe, da sua categoria. O que é uma tristeza, porque para ser servidor público... Nilson, tu me manda parar quando eu vou parar, tá minha filha? Olha, para ser servidor público você tem que estudar, faz concurso, fica noites acordadas, abre mão do convívio da família, abre mão do convívio do marido, abre mão do convívio dos filhos para poder estudar e passar numa prova. Aí depois que você passa e é servidor estatutário, você não ganha justamente. E eu não quero aqui mencionar a responsabilidade desses professores com os adolescentes que hoje estão fora de sala. Porque a gente está vendo que os professores estão todos fazendo manifestação lá na frente da Seduc. E onde é que estão os alunos? Da última vez que teve paralisação, eles foram fazer baile funk dentro da escola. Para você ter uma ideia de que o adolescente ainda precisa estar ali, olha, sendo vigiado o tempo todo. Um professor tem que estar o tempo todo ocupando a cabeça dele com tarefa, com informação, com as aulas. E às vezes um professor desse aí tem turmas com 30, 35 alunos. Porque eu fui aluna de escola pública? Eu fui aluna de escola pública. Inclusive a escola pública que eu fui aluna foi exatamente dessa rua de hoje, a Seduc, que é a escola estadual Natália Ochoa, que está um pouquinho mais na frente da entrada da Umbra. Eu morei no Japinha a vida inteira, sei como é que funcionava ali. E tinha salas de aula com 30, 35 alunos. Então a gente precisa valorizar essas pessoas. Tem professor que apanha em sala de aula. Tem professor que corre o risco de ser assaltado porque o ex-aluno saiu da escola e volta lá para assaltar professores, como nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade. Não dá para o professor receber uma vergonha. Não é justo. Não é justo com ele que tem que enfrentar alunos na pior fase da vida, que nem os pais dão conta, que são os alunos da fase da adolescência que estão rebeldes. E o professor está lá lutando com eles para controlar, para manter o controle da sala e para poder ensinar para eles alguma coisa útil para essa vida. Então não é justo que o professor, que está lá na ralação, tentando educar esses meninos, não recebam justamente. Se não negociar, para, porque já vai ser o terceiro atrito, vai ser o segundo atrito que a gente vai ver esse ano nesse governo. E ainda tem o terceiro sendo anunciado, que é o da polícia civil. Vamos noticiar ainda isso aqui. Então vamos trazer para você que tem do outro lado. Daqui a pouco outras informações. 12h20, vamos sair da capital, vamos para Parintins, porque lá os professores também continuam com as manifestações nas ruas da cidade. E também Tadeu de Souza traz as informações dos bubás garantidos e caprichosos que intensificam a preparação para o Festival Folclórico desse ano. Tadeu de Souza fala direto com a gente do estúdio do Agora Parintins. Tadeu! Olha, a gente está vendo aí algumas imagens de Parintins, já da manifestação com a adesão dos alunos, né? A gente está trazendo imagens para você que tem do outro lado. Tadeu de Souza volta já já para trazer informações direto ao estúdio. Pega as imagens de novo rapidamente aí para eu falar aqui, por favor. Essas imagens de ESP que a Elisa acabou de mostrar, porque tem mais ou menos um mês que Parintins faz manifestações. Primeiro começou com manifestação de transporte escolar que não tinha para os alunos. Depois fizeram manifestação da merenda. E agora os professores, com a adesão dos alunos e familiares, é importante que se diga, estão nas ruas também fazendo a manifestação da questão dos professores. Lembrando que essa manifestação é uma manifestação estadual, não está funcionando só aqui na capital. A exemplo do que a gente está trazendo agora para você de Parintins, já trouxemos de Itacoatiara, também teve manifestação dos professores. Tefé, Humaitá, Manacapuru, região metropolitana Manacapuru. O que tem de professor rebelde, rebeldia com razão. É importante que se diga, chateado com essa situação, porque a gente não pode desvalorizar o professor. E não é de hoje que a gente traz o sofrimento dos professores. 12 horas e 22 minutos, daqui a pouco a gente volta trazendo Tadeu de Souza lá direto de Parintins, mas agora quem aparece aqui na nossa tela trazendo informações para a gente é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, que conversou com os representantes dos sindicatos policiais civis do Amazonas. Falei para você porque existe um indicativo de greve da polícia civil caso o governo não atenda à categoria. Lembrando que eles já tentaram, já foram até a sede do governo e não conseguiram falar com o governador. Vamos acompanhar. Agora, caso de polícia. A reunião dos policiais civis do estado do Amazonas aconteceu aqui, na sede do Simpol, por volta de 8 horas da noite. Aproximadamente 500 policiais, representando os 2 mil policiais que atuam no estado, estiveram aqui. E a pergunta que não quer calar. A polícia civil está em greve ou não está? O Jaime, que é do departamento jurídico, vai responder e tirar todas as dúvidas. Polícia civil está em greve ou não está? O que está acontecendo? Boa tarde, Vanderlei. Antes de tudo, gostaria de agradecer pela ampla audiência. Efetivamente, não há de se falar em greve nesse momento. Mas, evidentemente, há uma insatisfação da categoria como um todo, em especial dos escrivães e investigadores, face à condição de desvalorização. Então, o que nós estamos buscando é um diálogo com o governo para que, efetivamente, uma proposta de valorização salarial de investigadores e escrivães seja formalizada. Agora, não está descartada a possibilidade de uma greve. O que nós queremos nesse momento, estamos buscando, é que o governo nos receba. E isso, infelizmente, até então não aconteceu. Marcaram quantas vezes reunião com o governo? Nós fomos inúmeras vezes. Houve uma situação que, inclusive, foi amplamente publicizada, que nós tivemos em frente à sede do governo. O governador, inclusive, gentilmente desceu. Disse que, enfim, faria valor, faria jus ao amor à causa pública. Mas, efetivamente, até agora, nós estamos prestes ao início das contas de verdade. E, efetivamente, até agora, nada foi formalizado. Então, assim, o investigador escrivão, em alguns contextos, inclusive, o sindicato, sequer foi recebido. Então, o sindicato, o simpol, que representa de forma legítima a categoria policial civil, exige ser recebido exatamente para poder encaminhar essa situação e para nós chegarmos ao denominador comum, sem qualquer intransigência, face à relevância do nosso trabalho para a sociedade. Até sexta-feira fica em passe? Então, até foi, na reunião, foi deliberado que, até sexta-feira, nós esperamos aí ser recebido pelo governo. Caso contrário, no sábado, será publicado um edital com indicativo de greve. Isso é o que foi decidido em reunião. A priori, como você colocou, no efetivo, aproximadamente, 2.400 policiais, pouco mais de 500 colegas estiveram aqui. Mas, evidentemente, se houver um avanço nesse sentido, esse movimento tende a aumentar, exatamente para demonstrar essa insatisfação, até porque o policial civil valorizado, ele prima pelo bem comum, uma vez que ele atende diretamente a sociedade. O programa agora é jornalismo, verdade com transparência. As imagens são de Vinícius Modesto. A reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa agora, tirando todas as suas dúvidas. É você, Marcelo Asmar. Obrigada, Vanderlei Modesto. E agora sim, a gente vai para Parintins, onde Tadeu de Souza atualiza a gente das informações e das manifestações das ruas da cidade dos professores e dá aí informações sobre o trabalho dos bombás. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses aí da capital do Estado que estão acompanhando o programa agora. Aqui em Parintins, Márcia, nenhuma escola da rede estadual de ensino está funcionando. E os professores continuam nas ruas, nas manifestações, mobilizando cada vez mais a categoria e ganhando o apoio de alunos, de par de alunos e de outros segmentos aqui da educação em Parintins. Na tela do agora. Os manifestantes se concentraram na porta das escolas no centro da cidade de Parintins. Com faixas e cartazes, eles cobram do governo do Estado o pagamento de quatro anos de reposição salarial. Nenhuma escola da rede estadual de ensino em Parintins está funcionando. Os alunos das escolas aderiram ao movimento e estão apoiando os professores. Isso é correto, isso é legal. Ilegal é o que eles fazem com a gente. Ilegal é o que eles fazem com a sociedade. Ilegal é essa educação fajuta que faz de conta a pena. Outro destaque, Márcia, é o Festival Folclórico de Parintins. Nós vamos ter um dos melhores festivais dos últimos 30 anos aqui em Parintins. A disputa está acirradíssima entre Garantino e Caprichoso. E nós já estamos aí com atividades. Vou mostrar para você agora. O Garantino está vivendo a Semana Vermelha, que é a semana de lançamento do CD 2018. O Caprichoso começa a gravar o seu CD e o seu DVD, na verdade, no próximo final de semana. E também já tem atividades. Inclusive, a rua, paralela ao Boi Bumbá, Caprichoso, estava interditada por conta das alegorias. Na tela do Agora. A preparação para o Festival Folclórico de Parintins já está nas ruas. O Garantino vive a Semana Vermelha e Branca, que começou na tarde de ontem, com o hasteamento do Pavilhão Vermelho, na cidade, garantido, com a presença de convidados, batucadas e itens. Já no Caprichoso, a direção do Boi determinou a retirada das alegorias para organizar o local do Galpão para o início das atividades, visando o bicampeonato 2018. Eram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Marana. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Obrigada pelas notícias da ilha. Amanhã a gente conversa de novo com você, porque ele sempre faz notícias todos os dias aqui no nosso programa da comunidade. 12 horas e 27 minutos. Daqui a pouquinho você confere. Filho de um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários é executado na Zona Leste. Foram mais de 40 tiros disparados contra a vítima. É já, já. Falta do Jovem 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 do Jovemah… Legenda por Sônia Ruberti